Posso até estar aflito Mas nunca derrotado Posso até chorar Posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Pois é É desta forma que nós começamos o programa Despertar Com esta força Com esta energia Para passar Para você que está aí em casa Bom dia É mais um dia para a mamãe zogueira Buscar alguma coisa Para o sustento Dos seus filhos Para pagar a escola Das crianças É mais um dia para o mundo de segurança Ficar ali em casa Aguardar bem a casa do seu patrão Mas que também deixou a sua família aí em casa Por isso bom dia para todos que nos acompanham Este programa Despertar 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 O programa Despertar sempre começa com esta grande energia Grande força Sim Mas como é que criamos esta força? Sim Só é Deus Só Deus Que nos dá esta força Só Porque é só Deus Que nos dá esta força É mesmo Ele O Todo-Poderoso Por isso Nós não podemos deixar De pedir a Deus Para que seja a dirigir mais um dia Mantenha sempre O seu coração Com desejos agradáveis Mantenha sempre A sua mente Com pensamentos positivos É isso mesmo Pensamentos positivos Já imaginam Que você planificou Para hoje Realizar muitas tarefas E antes de realizá-las As tarefas Antes de realizar as mesmas tarefas Já está com um pensamento Que não vai correr bem Já está com um pensamento Que algo vai atrapalhar E isto logicamente Não vai permitir Que você tenha força E busque também A força em Deus Para poder fazer A mesma atividade Mantenha o pensamento Positivo Mantenha lá dentro Desejos agradáveis Mesmo que as coisas Não vão correr do jeito Que nós queremos Mas mesmo assim Agradecemos a Deus Só mesmo pelo fato De termos a vida De acordarmos É agradecer a Deus Pois é Por isso Eu agradeço a Deus Vou estar aqui do outro lado Por acordar E aí em casa Faça o mesmo Agradeça a Deus Este Deus Todo poderoso E do programa Despertar É isso O que temos que falar Para olhar para si Mantenha sempre a mente Com pensamentos positivos Desde aqueles pensamentos negativos Bom dia Bom dia E com essa grande energia Sim Aqui 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 Chotamos Chotamos Sai Aquela boa disposição Sai Chotamos Sai a tristeza Sai Isso tudo Sai Aqui no coração Só mora alegria Mora Boa energia Sim Para que o dia de hoje Corra como deve ser Para que tenhamos esta força Como deve ser E em tudo sempre Vamos agradecer a Deus Já Vamos agradecer a Deus E isto Mantém sempre a mente Com pensamentos positivos Isto É muito importante Isto Ajuda muito Por isso Está aqui o programa Despertar É mesmo para si Para nós Para nos Ir É sempre De lá De baixo Da tristeza Para baixo Levanta Teu Obstima Levanta Vai à luta Bom dia Olha O meu bom dia Também é hoje Se estende Para o meu campo Taxista Para o meu campo O segurança O segurança está aí Que fica dias e dias Fora de estar Da sua família Para também poder ter Ali o seu ganha-pão Passar o risco Olha Bom dia também vai Se estende Para todos aqueles Que acompanham Toda a grande É de programas Da JNTV A televisão do amor Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem o socorro Sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus Não falha Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem o socorro Sim Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem o socorro Sim Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar E a minha força se esgotar E a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele proverá Ele proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Ele proverá Vitoria, Vitoria, Vitoria Barulhos 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 Amém Corre Obrigado.